o que que você quer que eu falo para mãe da dentista mas o que que você quer que eu falo para a mãe da dentista a doutora mandou na exílio terça-feira parece fazer a radiografia lá não ele deve tá brincando ele tá brincando ó só pode ser você tem um celular para não mostrar para ele Nossa tá lá meu celular pelo amor de Deus quase como que você não como é que você falou ali na porta que o Guilherme falou na porta você falou para mãe eu falei para vocês dois ali na borda é ele tá brincando não é possível agora eu fiquei com medo Nossa ele acabou de falar para mim ali primeira coisa que eu cheguei aqui na casa da mãe eu falei para ele ó doutora agora ligou falou que vai terça-feira oito horas 15 minutos a nossa você falou para mim não foi que nós tava indo para a linha eu tava na porta ali ó do corredor cadê o celular vamos lá aí eu falei já vai por você falou não é verdade não acho que não vai ter que tirar no médico é que eu tô indo embora nem eu acho que você tá ficando louco tá indo embora meu tempo tá dando nossa meu Deus você deixou agora eu preocupado eu também você me deixou preocupado porque faz 15 minutos que não é que você não acabou de falar isso você me tá me perguntando se vai falar para mim terça-feira vai na dentista e quarta-feira vai lá no Juquiri quarta-feira vai te levar para fazer exame de cocô e a cabeça não é possível